Quando você toma uma decisão, você realmente consegue mudar a história do filme da sua vida. Toda mudança necessita ser precedida por uma decisão. E não é uma decisão mental, não é uma decisão nem emocional. Na verdade, a decisão que causa a mudança é uma decisão que toma conta de todo o seu ser. É quando você se torna a decisão que você toma conta.